Fala galera, muito bom dia, bom são quatro da manhã e eu tô aqui passando um cafezinho para a gente cair para o rio, na verdade acordei as duas e dezesseis, semaninha de pescador e aí não consegui dormir mais, três horas levantei, fui terminar de arrumar as trazes, coisa para fazer o almoço e agora terminando de passar esse café aqui, vou pegar um colega que tem ali, a gente vai para o rio, porque eu coloquei umas cebas como vocês viram no último dia aí, na quinta-feira e ela vai ter voltado quinta, sábado ou domingo, mas não foi possível a gente voltar, o conteúdo é imprevisto, como eu estou de férias eu vou aproveitar agora esse espaço para fazer as minhas resenhas e dar umas imagens legais para a galera aí, tranquilo? Pessoal, já na estrada, na verdade estou saindo do meu bairro agora, eu vou passar ali e pegar meu colega, para a gente pegar a estrada agora, essa pescaria hoje, como disse para vocês, vai ser uma pescaria de ceba, uma pescaria de piau, de pacu, de matrinchã, que entra ou são os peixes que entra geralmente nessas cebas, mas essa pescaria vai ser uma pescaria muito especial para mim por dois motivos, eu vou explicar para vocês já já, por que que ela vai ser muito especial e quais são esses dois motivos, beleza? Olha galera, agora realmente nós estamos na estrada, estamos partindo por Iri, são 4h35, do meu lado aqui o Neto, eu vou explicar para vocês porque que essa pescaria vai ser especial o Neto, dá um alôia Neto para a galera do canal beleza, estou aqui na área mais ao máximo para pegar na estrada agora, pela primeira vez né Neto? primeira vez pessoal, a pescaria vai ser muito especial, como eu falei, porque o Neto está indo no Rio pela primeira vez no Iri, o Neto é um amigo meu de infância, desde 81 né Neto? tu está com quantos anos, 52? 53 53 anos, eu estou com 51 tem uns dois janeiros que a gente se conhece e o outro motivo que é o mais especial é que hoje eu sou eu brinco com os amigos que eu sou o rei do piau porque eu amo piau pescar e eu amo comer piau e eu aprendi isso com o pai do neto seu Egito, então seu Egito, onde o senhor estiver essa pescaria é possível é o neto vamos fazer essa resenha em homenagem de memória ao pai do neto que era um apaixonado pelo piau era o peixe que ele mais amava e eu aprendi a comer piau com ele e hoje é o meu peixe preferido que eu amo de paixão de certa forma é uma homenagem também para o seu Egito, vamos lá 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 e aí galera, fazendo aqui nossa isca para pegar os piau isca de calabresa, é melhor que tem viu netão, essa é a top essa é a íngua e agora como é que eu vou fazer para coisar essa esse anzol aqui sem cortar a linha beiradeira aí errei um pião e pegou uma do bézinho pequenininho pegou alguma coisa aí, já pegou pode ir, pode ir é porque nós temos que ir lá em cima dobrar para a esquerda vai para a ponta da ilha aí depois só descer tenta assim o companheiro ali se batendo vem para cá agora aqui agora é só descendo é moleque, oita macaco velho é uma merda faia aqui descendo só dar uma parada aqui na ilha do Ronaldinho para deixar um carvão vamos descer ali para a ceba agora fiz uma ceba ali vamos lá ver agora que peixe que vai dar não, isso vai estar bom depois depois é que vai estar o luxo porra, achei que a gente chamou na grande aqui era um piauzão bonito o piau não, ele está do outro lado está do outro lado ele está do outro lado devagar puxa devagarzinho não vai perder o piau soltou porra Neto, um piauzão desse aí é um piauzão Neto eu vi ele é piau monstro caraca joga lá Neto estou achando que eles estão mais longe mas o amigo levou um capote ali agora dormiu no ponto não filmei não não filmei não não deu tempo não tinha filmado era bom demais olha o que tinha para acontecer pega essa bolsa aí Neto olha para aí se não tem nada aí nesses bolsos o que eu coloquei agora para não molhar papel higiênico molhou tudo vai lá mostra aí mostra o bichinho olha aí é o luxo é o luxo da goiaba o que o bicho está soltando aqui está soltando a ceva Neto querendo vamos juntar é agora Neto ei não pega peixe é agora é o Neto está sendo o rei do pacuzinho hoje aí eu vou tentar pegar uma piranha agora nessa corredeira aqui galera ver se sai alguma piranha aí bora ver pegando a corredeirazinha peguei uma merdinha a rocha aí Neto bora lá Neto vai pegar a beirana aí viu Neto se não é a hora vamos aqui é carreira olha aí o Márcio Márcio da Ematé dando um caiaquezinho aí olha a cara veio para aquela canoa e nós estamos aqui de boa pega a minha linha aqui para tu passar contra o botão viu é oi deixa eu sair logo essa correnteza aqui ele está filmando está filmando e aí e aí e aí e aí a galera quase uma hora da tarde a gente vai fazer o almoço agora olha esse paraíso aí a nossa ceba infelizmente deu fraca porque eu coloquei na quinta-feira era para ter vindo no sábado no sábado não deu certo no domingo já estava um pouco tarde a gente também não veio e hoje quando chegamos as cebas aí estavam todas usadas os peixes já estavam bem longe delas estamos pegando aí para comer mas não mas quem vem para um lugar desse quem é que se preocupa com isso né uma beleza dessa a gente vai agora levar as coisas só uma carninha ali agora fazer um churras e vamos comer matar quem está nos matando olha ali na hora que eu peguei soltou do anzol vou lá acender o fogo para eu venho pescar de novo pensa em um carvão ruim e acender fogo olha aí três horas tentando acender o fogo vou filmar agora só aqui fazendo dois trecajás no fogo olha aí galera graças a deus nosso fogo achou de acender moço pensa na mão de obra que esse carvão pegar tem mesmo ali em tratajar olha ali perguntou se nós tínhamos coragem não trouxe essa faga não né onde é que tu viu a faga tem coragem a ponta ali vem isso aí fala o que não é que curto não meu amigo eu não sou meio fraco com esse negócio aí não é bom não não é meio forte não ele é o que massa? clica ali ô meu Deus deixa eu fazer isso aqui não é curto não é lado só os peixes deixa eu morrer essas ozinhas aqui deixa eu agarrar logo dá um pulinho lá pega lá o isqueiro pra nós por favor fica aqui ó dá minhas coisas aqui depois dá uma barra assim quando eu ver bora novo esse aqui fazer o arroz aqui rapidão a cor do zé do petel o zé do petel o zé do petel olha assim essa tá falando só os peixes aqui ó tchau isso aqui ó isso é o que massa? esse é o gás do do zé do essa daqui é? é não isso aqui você cola aqui ah não dá dá só os peixes nesse tá duro igual mete aqui ó só o luxo baixou aqui ligou aqui que fogãozinho show de bola do caralho o que ele quiser que ele faça aí cada bicho desse é duas horas e meia de fogo 15 reais e esse é o que ele tem aqui tem aqui a saída aqui saída do do registro, coloca um botijãozinho aqui é só deixar esse gaizinho para o arroz que sobra lá para o arroz que sobra mais um arrozinho aqui galera top de linha arrozinho no nosso fogareiro tudo muito prático o nosso almoço aqui hoje vai ser o seguinte arroz branco já está no fogo fazer o vinagrete aqui trouxe até o manjericão fresco e o manjericão minta e ali a nossa picanha que nós vamos assar meu pai eu comprei um tomate bom não lembro de que foi que eu comprei esse tomate acho que foi lá no marco mesmo que eu comprei esse tomate não, deixa que eu corto deixa que eu corto deixa que eu corto corta aqui, pode deixar tá lavando ela não né tava, tava ou tava? ah tava, pra você que tava meia de lavando ela que picou eita Marcio tô cansado Marcio cansado que vai dar de noite esse sol aqui é um apego que o cara leva viu dele, viu eita Marcio, o que é que nós vamos comer agora aí Marcio? Neto, é o seguinte a melhor coisa que tem da vida de pobre é ser enjoado comer coisa boa sabe que começamos um pouco começamos a limper né aí oferecimento açougue do Neto aí só o luxo filma aí em detalhes tá no grau essa tá top diretamente pro iriri e agora a gente vai fazer como manda o figurino a espessura correta ao ponto vamos servir com vinagretezinho de tomate sal luxo congelicão e cebola e nosso arroz em branco e aí é só partir pra alegria pra abraço fazer o coração aperta assim ó que estranha alinhada mas fazendo aí uma pega tudo isso vai estar mais tem que pegar fazendo o tratamento aí dá um joinha aí beleza valeu vem aí foguinho já tá no grau agora só dar o talento já tá 99% meu arroz tá pronto só esperar essa piquezinha que o março acabou de assar agora só o luxo aí no ativo o seguinte o que tá top é ela tá aqui ó minha pereira chama aí pronto aqui vamos dar o talento fazia uma comida essa daqui churrascaria nenhum lá do 90 ninguém lá carinha feita só o filé assadinha aí ó arrozinho da hora se lascar 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 pra cozinhar tem que sal vou te fazer assar de panela melhor fica a noite rapaz gato é bicho folgado viu olha tô te rolando olha a arrumação olha a arrumação encosta a barba dele no meu pé não dá nada bebi ó a pai ó ó ó ó ó ó ó ó Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Começou a chover. Nós estamos morrendo de medo. Quando começa a chover. O Rio fica muito perigoso. Bora. Bora. Estão nessa ventania. Arrocha. Deixa meu filho. A porra desse. Rapaz. Saímos no meio do temporal aí. Pessoal. Chuva. O Rio fica horrível. Uma onda maior do mundo aí. Olha o tempo de chuva. Chegamos na marra. Acabamos descendo outro porto aqui. Vou buscar o carro. E aí companheiro. Ficou com medo? Não. Mas é assombrado né. Ficou com medo. 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 Ficou com medo.